Vocês não têm noção do que eu vou trazer hoje pra vocês. Eu acho que é um dos perfumes mais opressores que eu já trouxe aqui pra uma live, aqui pro canal, em termos de performance, fixação, projeção e de peso. Ele é um perfume pesadão e é um perfume que vai agradar o público que gosta daquelas fragrâncias no estilo mais retrô. Embora ele tenha sido lançado em 2020, é um lançamento recente, de uma empresa árabe, cara, sem brincadeira, esse perfume é muito explosivo. Muito forte, muito potente, muito opressor, muito masculino, muito viril, pelo no peito, barba na cara. O negócio é uma coisa totalmente fora do contexto. E eu digo mais, a apresentação que essa fragrância tem, talvez seja uma das apresentações mais bonitas da perfumaria importada que vocês já tenham visto aqui no canal. Bom, quem é palmeirense aí já vai gostar, né? É uma caixa verde, olha só. A caixa é dura, é de Afinam Perfumes. O nome do perfume é Raines Terceiro. Gente, vocês não vão acreditar na beleza do que tá aqui dentro. Aqui dentro, a gente tem um... É tipo um papel manteiga, sabe? Diferente assim, escrito Afinam, Afinam, Afinam. Aí você pega e tira aqui, você tira aqui essa parte, tem ainda um tecido bem molinho pra não riscar. Você abre aqui a frente e retira a joia, porque é isso que eu tenho que chamar. Eu não posso chamar de outro jeito, de outra forma pra vocês. Dá uma olhada nisso daqui. Olha isso daqui. É uma caixa de acrílico verde. A base dessa caixa, você vê que ele é todo espelhado. Olha aqui, que coisa mais linda. Olha o brasão aqui à frente. É em destaque, em relevo. Raines Terceiro Green. A parte de baixo, tem um veludo já. E a parte de dentro... Não, dá uma olhada aqui. Olha isso daqui, acolchoado. Vocês estão vendo aí? Vocês conseguem observar? Eu tô apertando aqui pra vocês verem, olha. Não é enfeite. Ele realmente é acolchoado. É macio. Tem uma espuma com corino preto. Ele não é um perfume barato, mas ele tá presente no site The King of Tester, tipo na casa de R$500. O frasco aqui, eu vou tirar aqui pra vocês verem. Ele lembra um pouco aquelas apresentações da linha Amber Oud de All Aramai. Mas aqui não é só 70ml. Aqui é 100ml de um perfume sensacional. Olha aqui. Olha a apresentação. Olha a tampa. Escrito a fina aqui em cima. Olha isso. Cara, não dá. Olha, não dá pra descrever. Você tem que pegar no frasco aqui pra entender o que eu tô falando. Esse perfume aqui, mais de 12 horas de fixação na minha pele. Na casa de R$500, frasco, em concentração de parfum, 100ml, com essa apresentação. E eu vou dizer pra vocês o que é que ele me lembra. Não acho que ele é clone de perfume importado, mas ele lembra aí algumas coisinhas. Vai agradar um público bem específico. A tampa é super pesada, cara. Ele atende um público bem específico que gosta dos amadeirados intensos. Sabe aquele tipo de fragrância sem doçura? Com couro, com uso de carvalho, com notas esfumadas, com notas verdes. Mas não no sentido de pinheiro. Ele vai pro lado do cipreste, que é um amadeirado verde diferente. Cara, ele traz muito pra minha mente. Alguns perfumes, tá? Mas eu acho que especialmente esse daqui que eu vou mostrar pra vocês. Ele vai na vibe desse daqui. O Tom Ford Noir Anthracite. Que é como se fosse um polo verde esfumaçado de Tom Ford. Essa fragrância. Então, só pra dizer pra vocês que quem gosta de perfumes no estilo de Royal Oud, da Casa Crete, quem gosta de perfumes, eu não vou fazer referência ao polo verde, porque eu acho que ele lembra um polo descontinuado. Polo Modern Reserve. Modern Reserve. É uma versão especial do polo verde, que saiu há um tempo atrás, mas não existe mais. Se você gosta do polo verde, você vai gostar também, mas eu não acho que ele é tão parecido assim. Ele é mais moderno, entende? Ele tem uma pegada mais moderna, ele tem algo um pouco mais requintado. Ele não é tão áspero quanto o polo verde de 1978. Ele é mais moderno. Então, pra vocês que gostam de polo verde, Tom Ford Anthracite, Creed Royal Oud, fragrâncias nesse espectro, vocês vão se apaixonar. O negócio meu, a performance dele é muito maior que o polo verde de hoje em dia, né? É como se fosse um polo verde das antigas, só que muito mais fácil de agradar. A minha esposa, por exemplo, vocês sabem, ela não gosta do polo verde. Esse daqui, depois de uns 15, 20 minutos na perna, falou, Nossa, Júnior, que gostoso o cheiro. Porque ele tem um lado esfumaçado, meio na aura de fragrâncias com bétula, né? Tipo Creed Aventus, uma coisa nesse sentido. Mas, com aquela pegada anos 70. Ele mistura muito bem modernidade com fragrâncias mais clássicas. Maravilhoso, maravilhoso. O frasco é maravilhoso. Apresentação maravilhosa. Já conversei com o pessoal da The King of Tester. Eles têm outros perfumes dessa linha de Afinan. Eu quero todos. Eu quero todos. Eu quero pra ontem. Isso aqui é o supra-sumo da qualidade e da longevidade.